Música Descubra toda a verdade sobre a espinheira santa para que serve e seus benefícios e efeitos colaterais. Você conhece a espinheira santa? É uma planta medicinal nativa da região sul do Brasil. A espinheira santa tem sido eficaz no combate às dores de estômago, gastrite, úlcera, azia e queimação. Devido às propriedades medicinais que possui. No vídeo de hoje você vai saber tudo sobre essa planta e vai também aprender como fazer o chá e qual a quantidade certa se tomar. Oi pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal. Se você é novo por aqui, deixe um oi nos comentários para que eu possa te cumprimentar e te dar as boas-vindas. Aqui você encontrará os melhores truques caseiros e soluções naturais para resolver problemas cotidianos e de quebra, melhorar a sua saúde e bem-estar. No caso ainda não seja inscrito no nosso canal, já aproveite para se inscrever e ativar o sininho de notificações para ser avisado quando tiver um vídeo novo por aqui. Ah, e não esqueça de deixar o seu like no vídeo. Dessa forma você nos ajuda a chegar ao maior número de pessoas. A espinheira santa possui boas quantidades de taninos que tem poder cicatrizante de lesões ulcerosas no estômago por controlar a produção de ácido clorídrico no órgão. Os taninos ainda tem poder antisséptico por paralisar as fermentações gastrointestinais e analgésicos. Agora conheça todos os benefícios da espinheira santa. Combate a gastrite A espinheira santa é boa em caso de gastrite. Este benefício ocorre devido a seus taninos presentes na planta que estão relacionados à diminuição da secreção do ácido clorídrico pelas células do estômago e assim atenua a gastrite. Boa contra as úlceras A espinheira santa conta com taninos que tem poder cicatrizante de lesões ulcerosas no estômago por controlar a produção de ácido clorídrico nos órgãos. Alivia gases A espinheira santa tem ação antisséptica devido à expressiva quantidade de taninos atuando rapidamente na paralisação da fermentação gastrointestinais. Por isso, ela é indicada em caso de gases. Tem ação diurética A espinheira santa tem ação levemente diurética devido à presença de triterpenos, composto biotivo, em sua composição. Melhora o trânsito intestinal A espinheira santa melhora o trânsito intestinal devido à musculagem presente nesta planta. Alivia dores no estômago Por ativar a secreção de ácido gástrico, a espinheira santa ajuda a aliviar as dores no estômago. Previne câncer de pele Os triterpenos encontrados na espinheira santa possuem propriedades contra o câncer de pele. Vale ressaltar que, caso tenha um tumor, é importante conversar com seu médico antes de consumir a planta. Tem ação cicatrizante A espinheira santa possui na composição os ácidos tônico e sílico, que possui ação antisséptica e cicatrizante. Receita do chá de espinheira santa O chá de espinheira santa pode ser consumido após as refeições para ajudar na digestão. Para prepará-lo, ferva 3 colheres de sopa da erva com 500 ml de água. Abafe, coe e tome. As cápsulas de espinheira santa são opções quando o paciente tem intolerância ao cheiro e o gosto da planta. Tome uma ou duas cápsulas de espinheira santa antes das principais refeições. Quantidade diária recomendada A quantidade recomendada de espinheira santa é de 2 a 3 xícaras de chá ao dia, ou 2 cápsulas 3 vezes ao dia, ou 20 gotas do seu extrato em 1 terço de copo d'água 2 vezes ao dia. Como consumir Ao consumir espinheira santa, as partes utilizadas são as folhas, as cascas e as raízes. Essas partes podem ser ingeridas como chás, trituradas ou em cápsulas, ou usadas externamente como cicatrizantes da pele. Contraindicações da espinheira santa A espinheira santa é contraindicada em caso de gravidez ou em tratamento da infertilidade feminina, por ter um efeito abortivo, descrito em pesquisas científicas. Também é contraindicado durante o período de amamentação, pois pode levar a redução do leite materno. A espinheira santa também não é recomendada para crianças. Aproveite e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, porque isso pode interessar muitas pessoas. Se você chegou até aqui, deixe um emoji de folha aqui nos comentários, para que eu possa saber que você assistiu o vídeo até o final. Vou deixar aqui as sugestões de outros vídeos que pode te interessar. Para assistir é só clicar em cima do card. Vou ficando por aqui, te espero no próximo vídeo. Um grande abraço, tchau, tchau! Tchau, tchau!